Toma, toma! Ei, parem de brigar! Foi ela que começou, não foi! Se não pararem de brigar, eu vou contar pra vovó! Ah! Hum, Rosinha, olha o que eu tenho! Eu quero... Também! Ah! Duas Rosinhas? Mas se eu der pras duas, eu vou ficar sem nada! Eu quero... Também! Eu quero mais... Também! Tá bom, tomem! Obrigada! Me dá um pedaço? Não, não! Rosinha, dá um pedacinho pra ele! Por favor! Tadinho, Rosinha! Tá bom, mas só um pedacinho! Ah! Eu vou logo! Ah! Vixe! Rosinha, Rosinha, vamos brincar? Ah! Vamos! Olha o que eu tenho pra gente brincar! Ah! Ai, 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 ai! Oxe, Rosinha, calma! Não precisa ter medo, não! É só uma boneca da Vandinha! Que nós estamos�� BRIANN... Sejam beats! Seja met...